No movimento uniforme variado também é possível determinarmos o espaço, ou seja, a posição que o corpo se encontra em qualquer instante. Para isso precisamos deduzir mais uma expressão, que vamos apresentar e deduzir agora. Vamos pegar o gráfico do movimento uniforme variado e retirar os valores numéricos. Retirados os valores numéricos, vamos colocar aqui valores que são literais. Aqui é o instante t, vamos colocar um t qualquer. E aqui é o instante zero, no qual a velocidade é v zero. No instante t, a velocidade por sua vez é qualquer valor de velocidade v, que vimos em vídeos anteriores que pode ser calculado com v zero mais a t. Também em vídeos anteriores vimos uma propriedade muito importante do gráfico VT. Que propriedade é essa? Que esta área daqui, entre o gráfico e o eixo, informa para nós quanto que vale o deslocamento do corpo. Então, essa área achurada é numericamente igual ao delta S. Delta S, numericamente igual a esta área em questão. Para relembrar, essa área é a área de um trapézio. O que é um trapézio? Trapézio é um quadrilátero que possui dois lados que são paralelos. Dá uma olhadinha nos dois lados que são paralelos. Esses lados paralelos são chamados de bases. No caso aqui é a base maior e aqui é a base menor. Este valor aqui é conhecido como a altura de um trapézio. Como é que podemos calcular a área de um trapézio? Fazendo sempre base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, vamos ao cálculo que a gente quer fazer. Delta S, S menos S0. A área base maior. Vamos começar pela base maior. Quem é a base maior? É todo esse lado. Ou seja, V0 mais AT. Quanto é, por sua vez, a base menor? A base menor, olha lá na figura. A base menor é esse Bzinho que coincide com o V0. Então, a base menor é o V0. Vezes a altura, o que é o H? É o tempo, o instante T. Tudo isso sobre 2. Bom, a partir de agora é álgebra. S, passo S0 para lá, fica S0. Mais. Vamos fazer essa continha. V0 mais V0. Rascunha aqui no canto. V0 mais V0. 2V0. Vezes, ó, V0 mais V0, vezes o T. Só que isso ainda tem que dividir por 2, por causa desse 2 daqui de baixo. Então, esse 2 vai embora com esse 2, fica V0T apenas. Então, vamos colocar direitinho aqui, apenas o V0 vezes o T. mais, sobra agora, AT. AT vezes T, AT². Ainda tem esse 2, AT² sobre 2. É preferível, daqui a pouco você vai ver porquê, escrever dessa maneira o AT² sobre 2. A sobre 2 vezes T². AT². Primeiro comentário importante sobre essa expressão. Essa expressão vale apenas para o movimento uniformemente variado. Não é para qualquer movimento. São constantes S0, o espaço onde ele saiu, o V0, a velocidade inicial, e a aceleração por ciclo atado ou move. As outras letras S e V são variáveis. Vamos aplicar essa expressão para o caso que a gente viu, supondo que o corpo saiu do espaço igual a zero, que é de célula da origem, tá? Então, vamos lá. S igual a S0, que é zero, mais V0, T, V0. Dá uma olhadinha aqui no nosso exemplo. V0 é 10 vezes T, mais A sobre 2T². A é ΔV sobre ΔT. 10 sobre 1, 1. Então, vai ficar mais 10 sobre 2, vezes T². Isso aqui fica, então, 10T, mais 5T². Vamos supor que eu queira saber o espaço no instante 1. Como é que fica, então? Então, fica 10 vezes 1, mais 5, vezes 1². Vamos à continha? 5 vezes 1² é 5, 10 vezes 1 é 10. Isso quer dizer que esse resultado vai dar 15 metros. O que é 15 metros? É o espaço no instante T igual a 1 segundo. Se eu quisesse o espaço no instante 10 segundos, substituir o 10 no tempo e calcular o espaço. Existem outras utilidades para a nossa equação. Vamos relembrar aqui como é que é a equação mesmo. S igual a S0, mais V0, T, mais A sobre 2, T². Pode ser que algum exercício informe para nós a equação pronta. Ou seja, com as constantes substituídas. Por exemplo, S igual a 10, menos 5 vezes T, mais 2T². Nesse caso, nós podemos, a partir dessa expressão, descobrir os valores das constantes S0, V0 e A. Como fazemos isso? Comparando as duas expressões. Comparando esta expressão daqui com essa. Vamos dar uma olhada. Quem é que está sozinho aqui? É o 10. Quem é que está sozinho aqui é o S0. Podemos afirmar que o S0 é igual a 10 metros. Isso seria informar que está no sistema internacional. Aqui quem multiplica o T é o V0. Aqui é menos 5. Então, o que eu posso concluir? Que V0 é igual a menos 5 metros por segundo. E aqui, quem multiplica o T² é o A sobre 2. E aqui é 2. Então, podemos afirmar que A sobre 2 é igual a 2. Passo 2 multiplicando. Concluímos que A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E, mais uma vez, qual é a utilidade da equação? Se você jogar o tempo aqui, o instante, você acha o espaço naquele instante. E também você pode jogar o espaço aqui e achar os instantes, resolvendo uma equação no segundo grau. Obrigado. Obrigado.